Comércio movimentado, pessoas correndo atrás dos últimos presentes. Característica bem comum do consumidor brasileiro, que também se aplica ao uberlandense. Deixar tudo para a última hora. Essa loja de confecções no centro da cidade estava assim, lotada. O consumidor que deixar para a última hora, ele vai ter que garimpar um pouco mais nos produtos que vai atender a necessidade dele. Se ele deixa para a última hora, inclusive está acontecendo muito isso aqui durante essa semana, ele já não encontra o tamanho, a cor. Mas o movimento intenso esse ano não tem se convertido em volume de vendas. É que as pessoas estão mais econômicas, procurando as velhas e boas lembrancinhas. Eles estão bem cautelosos, inclusive acredita que está maior quantidade de produtos e menor preço. Então eles estão indo atrás de produtos mais, valor mais baixo, mais acessível, mais em conta. Nessa loja de cosméticos e perfumaria, a situação não é diferente. O estoque está cheio de opções, mas muita gente ainda não comprou os presentes de Natal. Nós estamos bem preparados, com bastante variedade de produtos. Temos estojo de maquiagem, temos pranchas, secadores. Então estamos bastante preparados. A equipe está afinada mesmo para a gente pegar esse mix, que é esse volume que aumenta no fim de ano. Mas todos esses atrasadinhos podem ter o mesmo problema. Não encontrar aquilo que estavam procurando. E aí o que acontece? Ele está deixando para a última hora e não vai encontrar o produto que ele quer. Então deixar para a última hora com certeza vai trazer uma certa dificuldade em adquirir o produto que ele precisa.